É a travesti, é a travesti, é a travesti ou travesti. Não, travesti é uma identidade feminina. Vivemos e nos reconhecemos como tal, então sempre usem pronomes femininos. Parece mulher de verdade. Sim, nós somos mulheres de verdade. Afinal, genitalia não define gênero. Traveco. Se você usa esse termo para se referir a uma mulher trans ou uma travesti, além de você estar sendo uma pessoa transfóbica, você está muito desinformada. O sufixo eco no final da palavra apresenta um alto valor pejorativo, então atualize-se. Ah, é mimimi, vitimização. Não, não é. Todos os dias pessoas trans e travestis sofrem violações de direitos humanos e são assassinadas por decorrência da transfobia. Então a forma que você fala nos ajuda a desconstruir estigmas e preconceitos sociais.